Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos. Hoje eu trago para vocês um passo a passo de uma impermeabilização em laje. Olha só meus amigos, o produto que vamos usar hoje é um produto da Dry Leve, o Elastimente gente. Impermeabilização sem trinca gente. Foi pensando em você que a Dry Leve desenvolveu esse produto para dar mais conforto na sua residência sem umidade. Então olha só, eu passei aqui o produto gente, em uma bola, ok? Passei em uma bola, eu vou mostrar para vocês. Você flexiona aqui e ele não trinca, com um cimento elástico aonde ele estica, tá bom? Então vamos aí, acompanhando passo a passo, vamos lá. Mesmo lavando, se a gente fica, se não tem nenhuma poeirinha, certo? Tem que tirar toda a poeirinha. Olha só, o produto ele vem aqui, em 10 partes iguais. Vem 10 saquinhos, certo? E embaixo, vem 10 medidas dessa aqui. Se caso você for fazer para pouca coisa, você pode fazer um copinho de pó e um copinho de denteza desse aqui. Bom, na própria embalagem, a gente vai fazer a mistura. Eu aconselho não pôr tudo de uma vez. Olha só, olha só, fui mexendo aos poucos, certo? Até chegar no produto todo. Até mexer todo o produto. Olha só, é importante que a laje esteja limpa. A gente já lavou a laje, certo? Olha só, é importante que esteja limpa, enxutinha. Aqui a gente rebocou todinho nas laterais, certo? Todinho, olha. Certo? Todinho de fora a fora, fez aqui o trabalho. Isso é muito importante. E a laje tem que estar totalmente limpa, gente. Esses prejinhos aqui são as pedras, certo? Mas está tudo limpinho, olha. Vamos usar um pincel para fazer os cantos. O importante é que você passe uma mão toda assim. Não deixe excesso, passe tirando. E depois, a próxima mão, você vai passar nessa posição. Uma nessa aqui e outra nessa aqui. Então aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aí, deixa no seu like aí, gente. Se inscreve no canal. Vamos atingir um milhão aí. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, estamos terminando aqui a primeira demão e agora vamos para a segunda. A segunda demão é quando não estiver mais grudando no pé, aí você pode aplicar a segunda demão ao contrário. Eu apliquei todinha aqui nessa posição aqui, ó. Todinha aqui, ó. Nessa posição aqui todinha. A próxima vai ser ao contrário. Colocamos a primeira demão, certo? Agora não está mais grudando, ó. Estamos andando, não está mais grudando aqui, ó. Então agora é a hora de nós aplicar a segunda demão aí, ó. Então vamos que vamos. Olha só, meu gente. Então a outra demão é assim agora, ó, ok? E é isso aí, gente. Para o vídeo não ficar muito longo, ficamos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, tá bom? Fui, um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ó, é só ficar assim agora a outra. A demão ao contrário. Vamos que vamos. Fui.